Você sempre foi uma pessoa que sempre teve interesse em estudar, em trabalhar com esse lado da sexualidade? Ou como é que isso despertou? Alguma coisa que te deu gatilho e você entrou nesse ramo? Não, sempre. A gente é da época das revistas, né? E toda revista de menina tinha o momento de falar de sexualidade. As minhas inspirações na MTV era a Penélope, que eu assistia. Monique Evans também no canal aberto. Maravilhosa. Então, essas mulheres me encantavam, assim. E eu sou de um lar evangélico. E eu gostava de causar. Então, todas as vezes que estavam as tias reunidas, eu fazia piadas, assim, falava de coisas. Elas ficavam de boca aberta e, ao mesmo tempo, ficavam um pouco curiosas com o que eu... Ah, eu vi na revista, a senhora não sabe? Então, é, eu era... Você provocava elas, claro. Eu era isso. O dia que aquilo ali precisava, máximo, sempre se interessou. Sempre, sempre. Que delícia. Ô, Carol, você acha que qual é a idade adequada pros pais, né? Começar a falar com os filhos sobre sexualidade? Sempre. Óbvio. É preciso bom senso. Medir as palavras, né? Como dizem. Mas, assim, por exemplo, uma criança de três anos. Já é possível introduzir a sexualidade no universo da casa. Por exemplo, pipiu, né? O nome que você der na sua casa. É, e fala, ó, não pode tocar aqui. Se alguém tocar aí, se alguém tocar, pode tocar você. Não pode tocar aí. Não, é ela explicando que outros não podem. Não podem. E isso já é introdução. Porque a gente pensa que sexo é a transa. É a transa. Mas a sexualidade precisa estar no universo familiar sem tabu. Eu ia até usar o neologismo desse tabuzada, mas não dá. Sem tabu. Sem tabu. Porque o tabu faz as crianças correrem risco. Quando ela não consegue reconhecer que está acontecendo um ato sexual, por exemplo. A menina tá brincando e tem um velho lá do outro lado da rua batendo punheta pra ela. Se ela não sabe o que é masturbação, ela não reconhece aquilo como uma violência. Ela não pode contar pra mãe. Mãe, olha, tinha um velho do outro lado da rua mostrando pra mim. Porque, gente, pouca informação é tudo. Então, a sexualidade é de todas as idades. Todas as idades. Total. E a criança, ela já vai manifestando já. Exatamente. Algumas ações em casa e você vai introduzindo com o vocabulário, como você falou, conforme a idade da criança. Exatamente. Ai, desculpa, já me deu gatilho. Mas você sabe, né? Você tem ódio o quê? O que é? Eu já... Que tem gente que faz isso. Faz. Inclusive, Jojo, retirar a cegonha do vocabulário. Como é que uma criança é feita? Com amor entre pessoas adultas. Não é cegonha, não é o coelho, não é o papagaio, nem o periquito. Aliás, pode ser o periquito, mas não é. Não pode ser o nome pras coisas, entendeu? Não pode ser muito fantasiado, porque a criança não pode ver no sexo algo absolutamente inédito quando ela tiver 15 anos. O sexo precisa ser acompanhado ao longo da vida com o letramento adequado, com as palavras adequadas, o bom senso. Exatamente, perfeito. É o bom senso pra idade da criança. Eu faço isso com a Júlia, eu fiz isso, fui acompanhando ela. Exatamente, nas idades e falando. Ela fez até um trabalho pra escola de assédio sexual. E a escola na hora ficou meio assim, porque todas as crianças fizeram de poluição dos mares. E ela fez assédio sexual. E aí a escola ficou meio assim. Eu falei pra escola, mas como assim? A gente vive num país onde tem abuso dentro de casa o tempo inteiro. É a realidade brasileira. Como assim? Esse trabalho da minha filha vai ser útil, inclusive, pra escola. E aí eles deixaram, porque eu tive que... E a sua filha pode, espero que não aconteça, mas ela pode um dia, inclusive, reconhecer um assédio sexual da amiguinha. Claro. Sabe? Porque ela está informada, uma amiga contar uma circunstância, ela fala, mas isso é assédio. É verdade. É, super útil, super útil.